Dia 20 de julho, aniversário da Grama. Que dia da semana que é? Dia de sábado. É sábado? Ah, você tá brincando. Sério? Sério. E o do vovô, dia 6 de fevereiro, que dia que é? 6 de fevereiro. Foi ontem. Mãe, foi ontem. Não, 6 de fevereiro. Que dia que é? 2024. É. Qual que é o dia? 6. É terça. Me diga. Ah, não. Ah, não. Ai, tu. Como assim, filha? Nossa. Ah, não. Vamos fazer mais uma. E a noção do papai? Foi dia? Dia 30 de abril. Foi numa? Que dia da semana? Dei terça-feira. Ah, não. Ah, não. Sério? Chega. Ah, não. Mentira. Deixa eu ver. É 30 de abril. É, ó. 30 de abril. Nossa. É a esta feira. Ó, dia 3 de novembro, que é o aniversário da PP. Lá dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Que dia que cai? Que dia da semana que cai? 3 de novembro de 2024. Que dia que cai? Aqui. Cai acima. Qual dia que é o dia da semana? Que dia é. Dia é domingo. Ai, não. Ai, gente, não. Não. Nossa. Que lindo. Ai, gente. Ai, gente.